Bem-vindos ao canal, bem-vindos a mais um vídeo e continuando o teste live da era da guerra, vou estar testando o Nemédio para ver se ele ainda está consertando os itens como antes. Aqui tem o Nemédio, vamos utilizar aqui, vamos ver, primeiro vamos tentar consertar a lança de Zett, que ela está um pouco enquebrada, vamos ver se vai consertar novamente e depois está tentando consertar armas lendárias também. Lembra daqui ó, o Nemédio vai recebendo golpe e vai consertando ela, em 1932 agora vai para o próximo golpe. Bate bicho, não dá para parar de bater. E aí eu rio, 1932, 1938, teve um golpe, 1932, acho que vai consertar um pouco mentiano. 1932 é o total, o Nemédio no caso está consertando armas que a gente pode fazer, mas vamos ver aqui, a piqueira de sangue escuro, mesmo deveria estar, no caso, consertando, mas não conserta o serviço, não conserta a ferramenta que seria uma ferramenta lendária. Enfim, vou pegar aqui o machado, o machado assurecido, a cada bordoada ele vai estar consertando normalmente. Então, somente você pode estar utilizando o capacete do Nemédio para estar consertando armas que você pode fazer. As armas que você pode fazer ele vai consertar normalmente, mas armas que você não pode fazer, então você não consegue consertar. Nem um kit, nem mesmo, usando o Nemédio ou a bota, a fim dos deuses. Então, infelizmente, nessa atualização, não sei exatamente se vai ficar assim, mas se ficar, no caso, armas lendárias já era, não conserta mais. E até mesmo as suas armas, como porretes, por exemplo, a medida que você vai utilizando eles, eles vão quebrando. Como pode ser isso aqui, tem a lenda no íconezinho da arma, uma barra vermelha, a medida que ela for crescendo, vai chegar um ponto que você não vai conseguir consertar mais sua arma. Aí, é jogar fora. Essa parte é uma parte que eu não gostei nem um pouco, pra falar a verdade. Porque, beleza, talvez armas lendárias, que você pega por aí, não dá pra consertar mais. Mas a arma que você tem o conhecimento de consertar ela, você poderia consertar 100%, infelizmente não mais. Porretes vai ser um grande problema, porque porrete quebra rápido demais, você gerante equipa ou apetrecho nele pra ficar mais deficiente. Então, geralmente, você vai derrubar uns 10, lá cai e já quebra o porrete. Aí você vai poder consertar, mas vai cada vez ficando mais ruim. Aí chega um ponto que não vale mais a pena consertar. Talvez somente moer, colocar na bagada, desmontar, desmontar e fazer um novo, pra recuperar parte do recurso. Então, essa é uma parte que eu não gostei nem um pouco. Outra questão também, que atrapalha muito, é a questão da vitamina, gastar muito demais, então o combate vai ficar uma porcaria. Ao meu ver, do jeito que tá indo as coisas, não demora muito. Vão acabar colocando pra que as armas e as armaduras dos seus lacaios também estraguem. Aí, sinceramente, vai ficar mais complicado. Não duvido nada que nos próximos atrasações não aconteça isso. Só que tem um porém. Muita gente fala assim, ah, mas é realismo. É, se você vai utilizando uma arma armadura, ela vai se quebrando, chega um ponto da consertar mais. Se for prezar por realismo, então quando você matar o lacaio, automaticamente é pra estar no inventário dele, estar no inventário dele no caso. A arma e a armadura que estão utilizando. Porque se você mata o lacaio, a arma e a armadura não vai desaparecer. Por mais que ela fosse danificada. Mas se quer realismo, então tem que ser assim. Que a arma e a armadura do lacaio estaria nele quando você matar ele. Mas, infelizmente, eles falam de realismo por um lado e nem sempre é exatamente realismo que querem. se lascar que a gameplay derramar parte da galera. Infelizmente, acontece muito. É lógico, quando coisas boas vem. Eu particularmente, se vem a transação que eu acho interessante, que eu gosto, que eu acho que são boas. Eu elogio. Mas quando vem a transação que eu particularmente não gostei, eu também falo. Porque sinceramente, essas mudanças que eles fazem, geralmente não traz nada de bom pro game. Só traz coisas ruins pro game. Infelizmente, é lógico. Tem alguns que prezam por isso. Que gostam do jogo mais difícil e tudo mais. Mais utilidade pras armas e tudo mais. Mas, infelizmente, nem todo mundo gosta assim. Nem todo mundo tem tempo, no caso, pra jogar e conseguir esses itens. Alguns falam que é fácil usar arma lendária, armadura lendária. Mas, somente pra quem tem bastante tempo. Porque as vivas tá saindo, fica matando boas várias, várias vezes. Até pegar essas armaduras e armas. Mas, pra quem não tem tempo, infelizmente, vai ser algo bem complicado. Pra quem joga em servidor oficial. Então, fazer certas armas, conseguir certos itens, será bem complicado. E isso, acredito, juntando com o combate que foi muito ruim. Acredito que essa atualização vai acabar mais afastando os jogadores do que atraindo. Essas questões aí são bem complicadas. Mas, enfim. É uma coisa que é uma pena, mas... É assim que tá. Fazer o que, né? E no mais, isso aí. Até a próxima. E valeu!